Já escrevi teu nome, sonhei com tuas mãos Já decorei teu sono, insônia e solidão Já saltei no escuro do abismo dos teus lençóis Mas te levo solta em loucas noites de neon Vem me trazer a sede, vem me fazer sonhar Vem me jogar no tempo, no passo, no olhar Vem matar a fome, não some de mim nunca mais Sei que nada vale quanto o medo de acordar Já escrevi teu nome, sonhei com tuas mãos Já decorei teu sono, insônia e solidão Já saltei no escuro do abismo dos teus lençóis Mas te levo solta em loucas noites de neon Vem me trazer a sede, vem me fazer sonhar Vem me jogar no tempo, no passo, no olhar Vem matar a fome, não some de mim nunca mais Sei que nada vale quanto o medo de acordar Vem me trazer a sede, vem me trazer a sede Vem me trazer a sede, vem me trazer a sede Vem me trazer a sede, vem me trazer a sede Vem me trazer a sede, vem me trazer a sede Vem me trazer a sede, vem me trazer a sede